E aí, gente, estamos aqui no estúdio, aqui com a Hero, os meninos ali já estão se preparando, tirando as fotinhas, logo, logo sou eu, já vi as minhas roupas ali, meus looks, vai ser muito só, e é isso aí, meu primeiro MidiAD, vamos embora. A gente quer inteira pra te fotografar, pra te produzir. Mas eu tô aqui sentadinha de voar. Tá bem quietinha, né, tá bem calma. Vai tudo sujo já? A gente preparou pra Valle algumas maquiagens que a gente vai construir conforme ela vai mudando os looks, e também a parte do cabelo também, a gente vai mudando e alterando aqui conforme ela vai trocando. Gente, ficou muito lindo, a Cris arrasou, muito obrigada, ficou, essa é uma make mais básica, porque a gente vai evoluindo, né, daqui a pouco, o cabelo, maquiagem, e é isso aí, eu amei. Bora pra roupa. Os donos de shorts. Tô com surdo. Faqui a gente, não vai sair minha maquiagem. Se é pra fazer bonito, né. Se é pra criar uma fanfare, se é pra mentir, não caga com o meu trabalho, eu faço em mão pra fazer. Vale, então vamos ter um trocado de look, vamos de short e vamos de sandalhão. Fechou? Gostou do meu sandalhão? Gostei, gostei. Mas tu gostou da minha? Pois, então eu vou ficar grande aí, eu vou ficar alto, eu gostei, eu gostei. Calto pelo menos uma vez na vida, né? A gente vai ficar na mesma altura, vai se falar. Vamos embora. A Valentina vai entrar agora de salto aí, olha só. Tá, tá, tudo tem pra falar de Rémi hoje, né? Tá. O Vale tem calça também, pra gente ficar mais à vontade. Vamos lá. Pujo. Toque. Chaqueta. Aí tem calça, tem um elástico na barra. Vai ficar show, né? Vai. Beleza. E a Cris também tá com uma ideia bem bacana de cabelo, sabe fazer. Cris. Eu ensino ela a jogar, e eu vejo ela a fazer tringos. Não. Eu ensino drops, o set, o groval, e eu vou ficar assistindo. Bora, coach. Quero ver, hein. Luque 2. 4? 6? 3? Luque 2, rapaziada. Aí, ó. Marcação agora. Como? Alto, alto. Aí, ó. Alto, né? Porque os meus 1,57 metros, né? Eu lembro de caso. Música Finalizamos o Media Day Vou botar uns foguinhos agora nessa isca Uma bimboana de fogo E hoje foi muito top Meu primeiro dia de produção com a Hero E esse ano vai ser incrível Pelo que eu estou vendo O pessoal da Hero, o pessoal é muito bom Muito irado, não precisa de gente ter palhaçado Foi bem, foi bem massa Mas é isso ai, amei o pessoal da maquiagem Cabelo, das fotos Do look, todo mundo arrasando Das fotos, dos vídeos É exatamente isso ai Tamo junto, beijos! Obrigado Tchau Segundo dia do Media Day Estamos aqui ó Uma GT3 RS Minha Porsche favorita E gente, estou muito ansiosa pra hoje Hoje vai ser com carros E pensem nos carros lindos que tem aqui Mas é isso ai, vamos embora Olha Olha o Thiago de dentro e tu de fora Olha o Thi Foda Esse aqui eu achei muito vibe de fazer Eu gostei dessas também Até me vesti do Floral Sim, que daí vai ficar com as mangas né Aí tu vai estar de óculos também Enfim, tá aqui comigo o rolê do acting Essa Tipo, o que é isso? O que é isso? É só coisa louca Nossa, ficou bem pequenininho Você não achou a ver? Eu, tipo Eu vi, mas eu desvendo, sabe? Caramba Nossa, muito louco Nossa, ficou bizarro Sério Meu Deus, tu arrasa Tipo, muito, muito, muito Cara, ficou muito tipo, sei lá É durinho Será que dá pra comer? Não sei Bora pras fotos então Mas é o formato Caramba Nossa, aquela ali Acelerando, freando Freando não né Tá acelerando, embreagem Só acelerando Vai, vai Vai, vai Vai, vai Aí ó galera Viemos para a oficina agora A fazer mais umas produções As últimas vai ter acho que uns dois, três looks agora E é isso aí Esse é o primeiro Aí ó De salto Salto alto É isso aí E pô, tá sendo muito massa Muito massa Tô curtindo bastante E vai ter muitos outros Gravar pra vocês E é isso aí Muito top Moçangueira aqui agora Pique carro do Toretto Aqui atrás E é isso aí Vamos embora né Bora modelar O que que tá acontecendo? Aqui é um novo estilo Curtiu? Parece o Sonic só que pela metade É Calça sem o teu peito Vou rolar Aqui agora Faz um pulinho vai Agora o pulinho Tá cansada né? Fácil né? Um pouquinho Olha que horas agora Vamos lá Vai Já vai Minha noite 4 Tá mal de assistente aqui 3 3 Agora eu tô Apusada Cesara tu tava precisando disso aí desde o começo Tava precisando Tava precisando Porque não chegaram antes Desde o começo Nossa tô muito feliz gente É? Vai agilizar um monte Desmontando agora tudo o que você fez. Vai ficar tudo cachadinho. Não. Tudo em trancinha. Como vai ficar? Tem alguma coisa pronta aí? Tem aqui, ó. Aqui atrás, ó. Muitas prontas já. Spoiler. Meu Deus do céu. Vai dar tempo, será? Vai dar tempo. Agora a equipe tá muito maior. Agora vai. Agora vai. Muito obrigada. Obrigada. Sensacional. Eu sou muito bom. É, vai brincando, vai. Deixa o like, deixa o meu canal, deixa o link das minhas canções ligado pra não perder nenhum vídeo novo. Então, um beijão e fica aqui. Não, é o outro não, Moreninha, galera. Não, acho que não. Não, o Moreninha, pô, não tem como outro Moreninha. Moreninha é youtuber, é outro. Não, ele aqui é o mais tímido, né? Ele não fala nada. Esse aqui é o mais tímido, esse aqui, ó. Esse é o mais tímido. Ele é o mais bonitinho. Ele acabou de chegar, eu acho. Ele não tava aí. Ele tava aqui sentando ainda pouco, ó. Não, ele acabou de chegar, ele não veio. Para que não venha, doido. Não, ele parece muito risco. Mano, ele parece muito sadhack. Faz a mesma, faz a mesma cara. Não parece nada, irmão. Ele fez para não parecer, mas ele é igual. Olha o sadhack. O sadhack, ó. O sadhack? Mande ele, mande ele. Ele tá querendo os 22. Ele tem que ganhar de moleque, então. Parece todo mundo? Ele parece o QCK também. Ele é a missão do sadhack com o QCK, pô. Me acharam, na feira. Olha, parece aquele cara... Sabe aquele que toma uma Kaiser? Felício Júnior também, pô. Pô, como é que é o nome dele, cara? É o... Ouça os pelas sacos que ele fala. Não parece o pelas sacos, aquele? Ah, o... Ouça os que tomam, eles fazem um pedinho de franguinho. Sim, tá aqui de Itaxaí, os caras... A gente vê, não sei o que, e fala zoeira. Esquece o nome, mano. O Romário. Não, mano, eu tô ligado. Tá ligado, né? Ô, seus pelas sacos. Eu sei, cara. Eu sei, cara. Eu sei, cara. O que eles falam.